Eu sou a Daye Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje eu vou te ensinar a desenhar a alegria de Divertida Mente. Esse foi um pedido especial da Arteirinha Alice, então já pega lápis e papel, deixa like nesse vídeo e bora desenhar comigo! Com o lápis bem levinho, sem apertar o lápis no papel, beleza? A gente vai começar aqui fazendo o esboço, os rascunhos, os tracinhos iniciais, então vamos lá! Eu vou demarcar aqui mais ou menos o tamanho que eu quero, a cabeça da minha alegria, beleza? Vamos lá, vou fazer aqui um círculo rabiscadão, meio amassadinho, somente pra gente começar a colocar o desenho no papel. Vamos lá, já tô aqui com esse círculo, agora eu vou demarcar levinho também aqui no meio, pra gente ter essa noção aqui de onde que é a metade do rostinho da nossa alegria. Eu vou vir aqui do lado agora e vou levemente arredondar aqui pra baixo, fazendo essa pontinha do queixo aqui. Desse jeitinho, bem de leve, porque isso aqui realmente só vai começar a guiar aqui os nossos primeiros passos. Agora, mais ou menos na metade desse círculo, ó, eu vou fazer um traço bem de leve também. E agora nesse traço, eu vou descer aqui um Vzinho de ponta cabeça, levemente arredondado. A gente vai começar a demarcar o rosto da alegria, definindo aqui onde tá o narizinho da mesma. Olha que fofo! Agora a gente dá um espacinho aqui pra baixo, eu vou fazer essa leve bolinha aqui. E agora, vamos lá, tracinho arredondado vindo pra esquerda, e agora tracinho arredondado vindo pra direita, subindo levemente. Olha só! Já estamos fazendo aqui o esboço do sorriso dela. Agora eu vou vir nessa ponta, e vou descer arredondando também, até mais ou menos nessa base do círculo que a gente tinha feito. Agora eu continuo a curvinha, e subo, subo, até encostar do outro lado. Olha só! Continuando, vamos aqui pra essa pontinha, e agora eu venho aqui, continuando até chegar aqui em cima. Vou fazer aqui esse leve risquinho também, só pra gente ter uma ideia. E agora eu já sei aonde que vai começar o meu olho direito aqui da alegria. Vamos subindo, subindo, vindo levemente pra direita, e subindo bastante. Olha só! Vou arredondar, bastante também, e vou descendo desse outro lado. Descendo, descendo, só que antes de chegar nessa mesma altura da base do olho, eu vou primeiro arredondar, e aí vou começar a voltar o traço, até encostar uma pontinha na outra. Perceba que a partinha esquerda tá mais pra baixo, e essa direita mais pra cima. Isso faz parte da perspectiva do nosso desenho, pra gente conseguir enxergar profundidade, onde os objetos aqui, no caso, os elementos do rosto estão. Vamos lá pro outro lado, mesma coisa, eu venho nessa pontinha do nariz, vou subir, e agora vou desenhar o outro olho, vindo aqui pra esquerda. Arredondo bastante, e vamos lá! Vou descendo, descendo, antes de chegar na altura do primeiro traço, eu paro de fazer ele, e começo já a arredondar, e descer o tracinho, pra encostar desse outro lado. Como é só a base, a gente não precisa fazer muito mais que isso nesse momento, beleza? Aqui em cima, eu já vou fazer aqui, o tracinho arredondado da sobrancelha, ó, do fino pro mais grosso, bem de leve, pra gente ter noção da onde que vai aparecer ali, a sobrancelha da alegria. Aqui na partinha da boca, eu vou fazer uma linha bem arredondada, vindo aqui pra baixo, e nas extremidades, nas pontinhas, eu subo afinando. Essa aqui é a parte onde vai tá os dentinhos dela também. Aqui em cima da boca, eu vou deixar um pouquinho mais grossinho, que vai representar a parte do lábio superior, do lábio de cima aqui, da nossa alegria. Agora, vamos pro lábio de baixo dela. Vamos lá, aqui dessa ponta, eu venho do fino pra um pouquinho mais grosso, não tão mais grosso, só um pouquinho, traço sempre muito leve, pra gente poder usar borracha sem estragar o desenho, e poder melhorar ele a todo momento, beleza? Prontinho. Aqui na parte da língua, a gente consegue ver a língua dela, olha só, arredondada aqui, eu faço um tracinho em S, e volto pro outro lado. Mas na hora de colorir, quase não aparece essa diferenciação dentro da boca dela. Agora eu vou vir nessa parte do olho novamente. Vamos aqui nessa ponta, e agora eu vou fazer uma oval aqui dentro. Ela não vai até lá em cima, vai ser aquela parte de dentro do olho dela. Então, tem que ser um pouquinho menor. A gente tá pensando já na expressão dela com o olhão bem aberto, mesma coisa do outro lado, beleza? Ó, traços leves e rapidinhos, sempre podendo melhorar a proporção enquanto você estiver desenhando. Aqui desse outro lado, já vou aproveitar pra apagar levemente a pontinha, e arredondar um pouquinho mais, desse jeito. Vamos aqui pra esse outro lado, e fazer também isso, ó. Arredonda um pouco mais. A gente vai colocar aqui também, uma outra listrinha nessa partinha do olho, dos dois lados, beleza? Isso também vai ajudar na profundidade aqui, do desenho da alegria. Nessa pontinha da boca, vou descer esses dois arcos, vou dar agora uma leve apagadinha nessa parte que vai ser a bochecha dela, porque a gente vai chegar nessa altura do olho, e vai vir um pouquinho mais pro lado e arredondar, pra deixar a bochecha dela mais fofinha, beleza? Venho aqui, arredondo levemente pra fora, pra gente fazer essa modelagem da fofurice do rosto dela. Vamos aqui nessa partinha do cabelo agora da nossa alegria. Eu vou fazer um arco vindo aqui em cima da sobrancelha dela, olha só, faço essa pontinha e volto. O cabelo dela vai ser cheio desses arcos com as pontinhas um pouquinho mais afiadinhas, digamos assim, ó. Agora eu venho mais aqui pra baixo, e vou subir esse arco. Já aproveito, pra nem todos os arcos que eu vou fazer, nem todos os pedacinhos de cabelo, digamos assim, que eu vou fazer, vão ser completinhos, porque a gente tá criando aqui mechas do cabelo dela. Então eu posso, às vezes, simplesmente fazer o traço e subir um pouquinho, não precisa ir até lá em cima. Vamos lá, mais uma mechinha vindo pra esse lado, vamos pras mechinhas do cabelo desse outro lado, vai vir mais ou menos até essa grossura aqui pra fora. E aí a gente vai descer aqui as pontinhas, beleza? Aqui desse outro lado, mesma coisa, vou descer um pouquinho e as pontinhas, às vezes, elas vão vir aqui pra fora e às vezes um pouco mais pra baixo. Perceba que o tamanho varia, a grossura varia, enfim. É isso que vai dar essa sensação de ser realmente o cabelo. Vamos subindo, subindo. Agora a gente sobe e vai continuar essa mecha maior, que é a mecha da franja dela, digamos assim, beleza? E as mechinhas dela, que são mais espetadinhas aqui pra cima. Eu venho com essas mechinhas, algumas vão vir pra esquerda, outras mais pra direita. Tudo bem jogadão mesmo, o cabelo dela é arrepiadinho pra cima, então é muito legal a gente brincar com essa parte do desenho do cabelo dela. Principalmente na hora que a gente for fazer a arte final, a pintura, dá pra gente deixar bem variado esses traços, beleza? Aqui embaixo, eu vou colocar uma partinha do pescoço dela, que vai fazer esse movimento. Olha só. Vou deixar arredondado embaixo, tracinho pra direita, pra esquerda, e vou descer um pedacinho da regata amarela, que a nossa alegria usa. Com um leve pedacinho aqui do ombrinho. Pra ficar o nosso desenho mais completinho e mais divertido. Agora que eu já tô com a base do meu desenho aqui, é aquele momento de pegar a minha borracha e limpar o desenho. Eu vou apagar essas linhas aqui que tão sobrando, que eu usei só pra gente definir realmente alguma proporção. E esse é aquele momento que você vai revisar o seu desenho antes de começar a fazer qualquer coisa nele que não tem como apagar depois, digamos assim. Claramente, o desenho não precisa ficar perfeito. Mas esse é o momento que você tem de poder usar a sua borracha e redesenhar ele, melhorar ele, adicionar ou tirar detalhes pra deixar ele do jeitinho que você quiser. Combinado? Ah, lembrando também, as vagas pro curso de desenho online Bora Desenhar estão abertas. E eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bora aprender a desenhar ainda melhor comigo. Combinado? Então, muita atenção e bora revisar. Ah, sem pressa. E eu vou deixar aqui bem corridinho, porque essa é uma parte que você não precisa seguir exatamente o que eu tô fazendo. É você, a sua cabeça e o seu desenho agora. Fechou? Então, voltando. Bora! Tchau! 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 Música Desenho revisadinho, olha só, o que você achou? Você teve muita dificuldade, gostou de como está ficando o seu desenho? Não esquece, né, que estão abertas as vagas para o curso de desenho online. O preço é super acessível, mostra para a mãe, mostra para o pai. Mas enfim, se você não tiver condições agora, continua no canal que vai ter sempre muito vídeo. E eu estou aqui para te ajudar, independentemente de qualquer coisa. Fechou? Então, vou pegar aqui a minha canetinha preta e vamos fazer o contorno aqui desse desenho da alegria. Agora é aquele momento de fazer a arte final, os contornos. Você pode fazer diretamente a pintura também. Eu gosto de fazer essa parte aqui nesse tipo de desenho com canetinha preta. Fica à vontade para usar o material que você tiver aí na sua casa. Tenha bastante paciência e cuidado para não borrar a sua mão na hora que você for usar canetinha. Combinado? Então, bora contornar! Música Música Desenho contornadinho, separei aqui canetinhas e lápis de cores, porque eu quero fazer a colorização da nossa alegria. Você pode usar canetinha, lápis de cor, tinta, o material que tiver aí na sua casa, até mesmo o giz de cera fica bem legal. O importante é usar o material que você tem aí com você. Esse é sempre o material mais importante de todos. Fechou? Combinado? Então, muita atenção, muita calma nessa hora e bora colorir! Se inscreva? Combinado? Se inscreva? Combinado? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal